E terminou agora aí a partida entre Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo se classificou, né? Venceu as duas partidas aí. O primeiro jogo de ida foi 3x1 e o jogo da volta aí foi 2x0. E durante a partida ali, quase no finalzinho, tivemos uma pequena confusão aí envolvendo o Gerson e o Thiago Heleno. Foram os dois expulsos, mas parece que a confusão começou com o Gabigol e o Vitor Bueno. Vamos ver aí a expulsão dos dois jogadores e o que ocasionou a expulsão. Confusão, Thiago Heleno com o Gerson. Calma, rapaziada. Léo Pereira segura. O jogo tá no finzinho. É uma rivalidade que se transformou num clássico. Cartão vermelho pro Gerson e pro Cuejo. Não, Thiago Heleno. Thiago Heleno? É, me pareceu. Me pareceu. Porque eram os dois que estavam discutindo ali, se empurrando no meio do campo. Desculpe. Verdade, Gil. Você tem toda a razão. O Cuejo meio que se intrometeu ali na frente. Como eu não vi o lance desde o começo, que tava jogada ali, ataque, né? E o Thiago Heleno tá lá reclamando, mas o Braulio expulsa. E a essa altura, com o Flamengo praticamente classificado, o prejuízo do Flamengo é muito maior, né? Porque você perde o Gerson. Para a primeira semifinal, se se confirmar. E na verdade, Luiz, a confusão era do... Era do Gabigol, né? Juntamente com o Thiago Heleno. E o Gerson entrou pra... Pra paziguar um pouco a coisa e terminou ele sendo envolvido nessa história aí da expulsão. Luiz, eu tive a impressão de subir mais um vermelho. Eu não sei se você tiver a mesma impressão aí de cima. Eu não sei, Gil. Você sabe que eu fiquei com a sensação que era uma espécie de confirmação do cartão? Vitor Roque tá saindo do campo. Ele apareceu na direção do Vitor Roque mesmo. Pode ser também. O Thiago Heleno tá possuído agora. A gente tá vendo, como o Júnior disse, ó. Vitor Bueno, Gabigol, aí chega o Gerson, Thiago Heleno puxa, um empurra o outro, o outro empurra um. Aí o Léo Pereira, eles foram companheiros de defesa, inclusive, aqui no Atlético, num tempão. Foi expulso.